Cuidadoso, o Arthur estuda presencialmente desde que a escola dele retomou as aulas em outubro do ano passado. Que tipo de cuidado que você tem aqui na escolinha para não pegar coronavírus? Colocar a mão, colocar máscara, distanciamento. São 220 alunos matriculados na escola. A metade vem presencialmente. Aqui mais gente gostaria de deixar os filhos e netos, como a Lúcia. Todas as escolas estão preparadas para receber o aluno. Eles não iam colocar, abrir a sessão para que não tivesse uma garantia, sabe, com a firmeza que eles não iam ser contagiados. A equipe diz que em nove meses ninguém do ensino presencial, alunos que vão de quatro meses a 11 anos, pegou o Covid na escola. As medidas de segurança são mais difíceis de serem adotadas quando se tratam de adolescentes. Por isso, cabe exclusivamente aos pais tomarem a decisão de como o filho deve estudar. Nós temos famílias aqui na minha instituição em que não se sente seguro por ter pessoas idosas em casa ou por questões pessoais mesmo. E definiram que vão ficar esse ano na modalidade online. Então nós temos familiares aqui que inclusive estão na fazenda desde o ano passado de quando começou a pandemia. E estão dando sequência nas atividades na modalidade à distância. A família é quem define se vem para a escola presencial ou se vai ficar em casa. A polêmica das aulas presenciais retornou depois da identificação de seis pessoas com Covid-19 em um colégio particular de Goiânia. Em caudas novas, professores da rede municipal estão em greve depois do aumento de casos entre funcionários que estavam indo às escolas preparar aulas. Em Aurilândia, também teve identificação de alunos e professores com Covid-19. Mas a Secretaria Estadual de Educação diz que os casos são pontuais, que tudo ocorre dentro da normalidade. Mas todos precisam continuar seguindo as medidas de segurança. Depois de um ano e meio com essas crianças tendo aulas remotas e depois de duas avaliações diagnósticas, era possível identificar uma lacuna de aprendizagem que poderia chegar até 40% de ausência. Então o momento realmente era esse. Não tinha mais como falar que depois das férias nós não retornaríamos presencial. Cumprindo todas as normas do protocolo, assim o fizemos. Sempre falamos que lugar de criança é na escola, não só pelos prejuízos pedagógicos que nós temos observado, mas principalmente pelos prejuízos psicológicos, emocionais e cognitivos que as nossas crianças têm apresentado. Vale lembrar que o Brasil é um dos países recordistas em períodos de escolas fechadas. A média mundial é de pouco mais de cinco meses. Os estudos científicos mostram que as escolas seriam as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem. Existem estudos em diversas realidades do mundo que mostram isso. Por quê? Escola, de alguma forma, é um ambiente controlado. Então, escola, a gente consegue fazer os protocolos, lembrando que não vai voltar na rotina como era. Os momentos que tinha ali de lanche, de intervalo, de recreio, todos esses momentos, eles são diferentes. Mas para o Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, as aulas presenciais deveriam ser retomadas após a segunda dose dos professores. Nosso temor está no fato de que não deu prazo suficiente para que os profissionais da educação tomassem a segunda dose da vacina e, portanto, assim tivesse a imunização completa. As aulas continuam híbridas no Estado e as provas presenciais. Os professores que não tomaram vacina por opção precisam apresentar teste negativo para a Covid a cada 15 dias. A secretarista do Audio Saúde monitora os casos nas escolas. A terceira semana de agosto será uma semana determinante para nós, porque há dois fatores compensatórios. Ao mesmo tempo que se encerram as férias de ambientes não controlados, começa a frequência das pessoas, dos alunos de ambiente controlado. Vamos ver como é que fica essa compensação, para que não tenhamos nenhuma exacerbação do número de casos e, sobretudo, de agravamento. Enquanto isso, avançamos na vacinação.